Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas aí do quinto ano, independente aí do horário que você esteja assistindo esta videoaula, né? Pela televisão ou pelo computador, pelo canal do YouTube. A PRO deseja aí que seja uma aula bem proveitosa, que você esteja aí disposto e animado para aprendermos juntos sobre mais um assunto. Então, ó, fiquem ligados, né? Olhos atentos, ouvidos atentos aí a todas as informações, tá certo? Que a PRO vai passar na videoaula de hoje. Então, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos. Olha só, turma, a nossa videoaula de agora é de linguagens e nós vamos estudar sobre oxítonas. Olhem só, já ouviram falar aí, não é? Sobre com essa palavra, qual a definição, qual o conceito para oxítonas. Pois é, nós vamos observar que essa definição de oxítonas está relacionada à sílaba tônica. E aí, para isso, a PRO vai explicar também o que é uma sílaba tônica, tá certo? Então, vamos lá. Para começar aí, ó, a PRO colocou essa mulher falando, não é? Porque a gente observa aí na utilização das palavras, na invenção das palavras, a grande utilidade que as palavras têm no processo de comunicação. A gente já estudou, né? Que as palavras, elas juntam letras, juntam, dessas letras se formam sílabas e aí as letras possuem sons, possuem fonemas diferentes e que permite a gente aí escrever, produzir as diversas palavras que compõem aí a nossa língua e faz com que a gente consiga se comunicar, consiga falar, consiga expressar os nossos sentimentos, os nossos desejos, consiga produzir textos. Mas é muito importante prestarmos atenção na forma correta de escrita de cada palavra, palavra, porque as palavras, elas obedecem aí a regras, não é? Obedecem aí a determinações, a classificações, a utilizações diferentes e nós precisamos estar atentos ao som de cada letra e também aos significados de cada palavra. Mas aí, falando nisso, nessa importância e como a gente deve escrever corretamente as palavras, a Pró colocou essa pergunta para a gente pensar, você já ficou em dúvida se uma palavra é acentuada ou não? É uma dúvida que pode acontecer com todos nós, né? No costume de escrever, principalmente porque temos aí memória visual e aí algumas palavras já estão gravadas em nossa memória, a gente consegue escrever e já identificar onde os sinais gráficos, chamados aí de acentos, né? Eles vão aparecer, em qual sílaba ele vai aparecer, tanto o acento agudo quanto o acento circunflexo. Mas às vezes, em determinadas palavras, no momento da escrita, essa dúvida pode aparecer. E agora, onde é que o acento aparece? Será que essa palavra tem acento ou não tem acento? E aí é importante entender esse contexto, não é? Para a gente saber onde está o acento e também se realmente tem acento, porque nem todas as palavras elas possuem o acento. Mas aí é ótimo, né? Quando a gente estuda, quando a gente observa as regras, as orientações, para termos esse entendimento no momento que a gente precisa da informação. E aí, para iniciarmos, a prova vai passar agora um vídeo, não é? Com algumas informações sobre esse animal aqui, ó, o Sabiá. Você sabia, não é? A prova vai passar um vídeo agora com algumas curiosidades sobre esse animal, porque o nome Sabiá, não é? Vai ser utilizado para iniciarmos aí os nossos estudos sobre as palavras oxífonos. Então, de olho no vídeo. Neste vídeo, vou revelar as principais características do tão popular Sabiá Laranjeira, mas se você já tem um exemplar desse lindo pássaro, continue conosco, pois todas as informações são importantes e você pode aprender alguma coisa nova. O Sabiá Laranjeira é a ave considerada símbolo no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. Sendo a mais popular dentre as 12 espécies de Sabiá encontradas em território nacional, ele também é conhecido por diversos outros nomes em diversos lugares. Ou seja, sendo identificado pelo seu canto forte, melodioso e agradável, denominado por alguns de canto piedade. Sua música melodiosa torna este pássaro muito atraente para nós, segundo uma antiga lenda indígena. Quando uma criança ouve durante a madrugada e no início da primavera o canto do Sabiá, será abençoada com muita paz, amor e felicidade. Por causa da voz da ave, seu nome é Sabiá, que entupi e significa aquele que ora muito. No entanto, a parte superior do corpo é pardo acinzentado escuro, penas das asas e cauda mais escuras. O mais importante na sua identificação é a cor ferruginosa ou avermelhada na parte ventral. Os olhos são negros com uma orla amarelo ouro, bico amarelo e pés plungus. Seu nome científico, turdus rufi ventris, isso quer dizer tordo com a barriga castanha. Originário do latim, é composto por turdus, que significa tordo, rufi, que quer dizer castanho, vermelho e ventris, que se traduz para ventre, barriga. Ou seja, o Sabiá laranjeira costuma medir entre 20 e 25 centímetros de comprimento, sendo que a ave macho pesa 70 gramas e a fêmea 80 gramas. Vale ainda ressaltar que o Sabiá laranjeira, para muitas pessoas não possui dimorfismo sexual, ou seja, não há mudanças físicas do macho para a fêmea. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que a fêmea é um pouco maior e mais escura, com as estrias do pescoço mais juntas. Já os jovens se diferenciam dos adultos por apenas algumas manchas no dorso e no peito. Sendo que seu habitat preferido costuma ser em ambientes abertos, como bodas de matas, pomares, capoeiras, em torno de estradas, praças e quintais, saltitando pelo chão a procura de insetos entre folhas ou pegando minhotas e de preferência sempre próximo de água. É um dos pássaros mais abundantes no Brasil, podendo ser encontrado em quase todos os estados litorâneos, até mesmo em outros países como Argentina, Paraguai e Bolívia. E migra para regiões mais quentes no inverno. Dentre as suas predileções alimentares, estão as frutas como laranja, tangerina, manga e outros frutos silvestres. Costuma fazer seu ninho em arbustos, árvores e cachos de banana e próximo a residências humanas, criando de dois a três filhotes. O ninho é em forma de tigela, feito por pequenos ramos. Ou seja, após o nascimento dos filhotes que dura cerca de 13 dias depois da fêmea deitar. Eles deixam o ninho após 20 dias, porém continuam sendo alimentados pelos pais por mais uma semana. No entanto, na natureza ele vive em torno de 10 a 30 anos, são vistos pousados, em galhos, descendo muitas vezes ao solo, especialmente em áreas úmidas para caçar minhocas e insetos sob as folhagens. Mas também adoram frutinhas moles de época, como pitangas, arueira e laranjas, frutos esses que após caírem no chão se decompõem criando larvas de moscas e de outros insetos, tornando-se, assim, pratos fartos para sua alimentação. Inclusive o sabiá laranjeira é uma ave que convive bem com ambientes modificados pelo homem, seja no campo ou na cidade, desde que tenha oportunidades de encontrar abrigo e alimento. Mas vale lembrar que somente criadores com registro no Ibama poderão ter exemplares legalizados em casa. Como já dissemos anteriormente, o sabiá laranjeira é considerado a ave símbolo do Brasil, título concedido pela sua presença constante na cultura popular seja em poemas ou músicas, que demonstram sua popularidade às diversas canções populares brasileiras que homenageiam a ave. Pronto, a gente percebe aí algumas informações, curiosidades, né, sobre o sabiá, e nesse caso aí o sabiá laranjeira. E como a Pró falou, qual o motivo de estarmos aí observando informações e curiosidades sobre essa ave? Porque nós agora observaremos a escrita, né, da palavra sabiá, e aí a gente vai observar essa escrita e estudar sobre as palavras oxítonas. Mas antes disso, a Pró gostaria que vocês observassem esta frase, né, e aí tentassem ler devagarzinho e aí depois mais rápido. Então vamos lá, eu vou ler devagar e você vai ler junto comigo, tá bom? O sabiá não sabia que o sábio sabia, e o sabiá não sabia assobiar. Hum, falar devagar assim é fácil, né? Vamos tentar falar aí mais rápido. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Será que a Pró consegue mais rápido ainda? O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Ah, meu Deus do céu. Vocês sabem aí que tipo de frase é essa, não é? Que tipo de expressão é essa? Olhem só. Essas frases assim, né, com esse mesmo, com essa característica, na qual várias palavras se repetem, com sons parecidos, são chamadas aí de trava-línguas. Os trava-línguas é uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer com clareza e rapidez, versos ou frases com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar, ou de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em ordem diferente. A intenção do trava-línguas aí é a espécie de jogo, então é divertir, é brincar, é passar o tempo, mas é interessante a gente perceber, não é? O quanto a gente pode aprender das palavras que são tiradas aí de um trava-línguas. E como a Pró já passou um vídeo sobre o sabiá, já mostrou a vocês agora um trava-línguas, né? Onde a palavra sabiá e outras palavras aí muito parecidas em sua escrita com a palavra sabiá aparecem, a gente vai justamente agora observar a escrita da palavra sabiá. E aí, como a Pró já disse, perceber quais características existem nessa palavra e que permite nós dizermos que essa palavra é uma palavra oxítona. Então, como vocês podem perceber, a palavra sabiá, ela é escrita aí com essas cinco letras, não é? A letra S, a letra A, B e A. E nós podemos observar ali um acento agudo localizado acima aí da última letra A. E aí se escreve a palavra sabiá dessa forma. E como é que a gente separa as sílabas, né? Da palavra sabiá. Vamos lá separar? Ó, sa-bi-á. A palavra sabiá, ela tem aí três sílabas. E vocês já devem saber como se chama uma palavra que possui três sílabas. Mas aí a Pró vai dar uma pequena revisada, tá certo? Olhem só. As sílabas, elas são formadas, né? Por uma letra ou junção de letras, onde a vogal aí é a letra principal, né? Normalmente as vogais aí, elas seguem, elas dão aí a ordem principal em relação ao som das sílabas. E aí as sílabas podem ser formadas por uma letra, por duas, por três. Mas a gente pode entender as sílabas como pedaços das palavras. As sílabas se juntam formando palavras. Mas existem palavras que possuem apenas uma sílaba. Ou ainda palavras com duas, com três, com quatro ou mais. E aí, de acordo ao número de sílabas, as palavras, elas têm as suas classificações. Quando a palavra possui uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Quando a palavra possui duas sílabas, ela é chamada de dissílaba. Quando a palavra possui três sílabas, ela é chamada de trissílaba. E quando a palavra possui quatro sílabas ou mais, ela é chamada de polissílaba. No caso da palavra sabiá, que é a palavra que a gente está observando neste momento, nós contamos uma, duas, três. Três sílabas. Nesse caso aí, a palavra sabiá é uma palavra classificada em relação à quantidade de sílabas, como a palavra trissílaba. E quando a gente observa aí, na palavra sabiá, nós percebemos que ela está acentuada em sua última sílaba. Neste caso aí, nós dizemos que sabiá é uma palavra oxítona. Porque o acento indica justamente a sílaba tônica. E a sílaba tônica é a sílaba com maior força, né? Ela é expressada oralmente com maior força. Normalmente, são as sílabas onde está aí o acento agudo ou o acento circunflexo. Mas nem todas as palavras são acentuadas. Mas todas as palavras possuem uma sílaba tônica. Palavras aí que possuem de duas sílabas em diante, né? Duas sílabas ou mais. E mesmo que não tenha acento, vai ter a sílaba tônica. E é através da localização da sílaba tônica que a gente vai classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Lembrando, mais uma vez, que quando a sílaba tônica é a última, a palavra é classificada como oxítona, que é o caso aí de sabiá. Mas vamos lá. O que a gente observou? A gente observou as letras, as sílabas, a quantidade de sílabas. E também observamos que a palavra sabiá possui a última sílaba como a sílaba tônica. E aí a gente percebe que as palavras em relação à sílaba tônica, elas podem ser classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. E aí anota aí, pega aí, ó, seu caderno neste momento, né? Abre na página aí, ó, da área de linguagem, na disciplina de português, de língua portuguesa. Aí você pode anotar essas informações porque são muito importantes. O que é que é a sílaba tônica? A Proja até explicou que a sílaba tônica é aquela sílaba que a gente pronuncia com mais força, né? Com uma entonação mais aparente. Olhem só. Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais. E aí esta sílaba que tem essa intensidade sonora maior, ela é chamada de sílaba tônica. Quando a gente observa a palavra tônica, a gente já lembra logo de tônico, né? De algo aí de uma vitamina, de algo que vai deixar a pessoa mais forte, caso seja um tônico aí pra gente beber. Então essa palavra tônica, ela tá relacionada à força. E aí é por isso que as sílabas, né? Com maior intensidade sonora, pronunciadas aí com uma força aparente maior, elas são chamadas de sílaba tônica. Lembrando aí que essas sílabas tônicas, em relação à localização e depois classificação, vão valer para as palavras que têm duas ou mais sílabas. Quando a palavra é monossílaba, ou seja, tem uma sílaba só, ela pode ter essa sílaba como uma sílaba tônica, ou se for uma sílaba que não tenha uma entonação, né? Uma intensidade sonora grande, ela vai ser chamada de palavra com a sílaba átona, porque tem apenas uma sílaba. Quando as palavras aí têm de duas ou mais sílabas, ela vai possuir uma sílaba tônica, e as outras sílabas que não possuem essa intensidade sonora grande, elas são as sílabas átonas. Então, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados. É o que a gente vai revisar agora, olhem só. As palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a última. Já as palavras paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba. E as palavras proparoxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. E aí a Pró traz agora algumas informações interessantes também para que vocês anotem, olhem só. Oxítonas, a sílaba tônica é a última. E a Pró traz agora alguns exemplos da palavra café, a palavra cipó e a palavra bebê. Lembrei que a Pró falou do acento agudo e do acento cipó e do acento cipó e do acento cipó. Nas palavras, na sílaba tônica. Mas é importante a gente perceber, lembrar a todo momento, que nem todas as sílabas tônicas vão receber acento. E não vão deixar de ser tônica por isso, tá certo? Então, olhem só, café, cipó e bebê. A gente percebe na separação das sílabas que todas as três aí são de sílabas, né? Porque possuem duas sílabas. E que a sílaba tônica está aí concentrada, localizada na última sílaba de cada palavra. Por isso, são classificadas aí como oxítonas. E quando a gente fala em paroxítonas, a gente identifica que a sílaba tônica é a penúltima. E olha só os exemplos que a Pró trouxe. Útil, tórax e táxi. E a gente percebe novamente as sílabas todas acentuadas. Mas nem todas as palavras paroxítonas vão receber acento. E aí a gente já observando agora a separação das sílabas, né? De útil, de tórax e de táxi. A gente percebe aí em relação à localização da sílaba tônica. E a sílaba tônica marcada aí pela presença do acento agudo. Então fica muito mais fácil identificar quando a palavra está acentuada. É a penúltima sílaba. E aí nesse caso, como é a penúltima, a gente classifica como paroxítona. E agora a gente vai observar as palavras proparoxítonas. E onde tem aí a sua localização de sílaba tônica na antepenúltima. E como exemplo é pra trás, árvore, lâmpada e número. Todas aí com acento também. Porque todas também proparoxítonas recebem acento. Não como a oxítona, nem como a paroxítona, né? Na separação das sílabas, ó. Árvore, lâmpada e número. A gente percebe que as três palavras são trisílabas, né? Possuem aí três sílabas. E a localização da sílaba tônica, marcada aí pela presença dos acentos agudo em árvore e número. E também do acento circunflexo na palavra lâmpada. A gente observa que a localização da sílaba tônica é a antepenúltima. Por isso, são classificadas aí como proparoxítona. E a pró volta lá com trava-língua. Tá lembrado? O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Ai, meu Deus, cansei. E agora a pró traz algumas das palavras que aparecem, né? A pró destacou essas palavras e a gente vai observar em relação à classificação quanto à sílaba tônica das palavras que a pró destacou. Então, a primeira palavra que a pró colocou aí foi sabiá. E aí é interessante a gente perceber que, embora utilizem aí praticamente as mesmas letras, só no caso de sábio, né? Que termina aí com a letra O. Mas a gente percebe que o radical da palavra é o mesmo, né? E que apenas a localização da sílaba tônica faz com que as palavras tenham aí também significado diferente. Então, é muito interessante perceber o quanto a forma de pronunciar a palavra, a localização da sílaba tônica, transforma as palavras em palavras diferentes, mesmo escritas, né? Em relação às letras com as mesmas letras. Que é o caso aí de sabiá e de sabia. Sabiá, a gente já identifica a sílaba tônica pela presença do acento agudo, né? Então, a gente já identifica aí na última sílaba, ó. Sá-bi-á. E a gente já consegue perceber que tem três sílabas e que a sílaba tônica é a última. Então, é uma palavra oxítona. Quando passamos para sabia, a gente já entende que a sílaba tônica mudou de lugar. Olha só. Sabiá. Uma dica aí para identificar a sílaba tônica das palavras quando elas não têm acento, porque aí, né, fica difícil. Quando tem acento, a gente já localiza pelo acento. Mas se não tem acento, como é que a gente faz para saber qual sílaba tônica? Uma dica aí que a Pro vai dar é falar, pronunciar a palavra como se você estivesse chamando alguém com este nome. Então, quando eu falo assim, ó. Sabiá. Sabiá. A gente já percebe pelo som que a sílaba bi, ela é a sílaba com uma entonação mais forte. Então, a gente já identifica a sílaba bi como a sílaba tônica. E quando observamos a localização dessa sílaba, a gente percebe que ela é a penúltima sílaba. Então, ela é classificada como paroxítona. Já a palavra sábio, a gente também já consegue identificar com facilidade a sílaba tônica pela presença do acento agudo. E aí, é interessante que a palavra sábio, né, apesar da escrita bem parecida aí com sabiá e com sabia, ela possui apenas duas sílabas. Então, a gente fala sábio. O biu aí está junto, é uma sílaba só. Então, ela é de sílaba. E a sílaba tônica é a sílaba sá. Aqui está com acento. Observando a localização dessa sílaba, a gente já identifica que é a penúltima sílaba. Então, ele é classificado como paroxítona. Então, olhem só. O que é que são sílabas? Entenderam aí o que é que são sílabas? As sílabas, elas são fonimas ou grupos de fonimas pronunciadas por uma única emissão de voz e são classificadas em tônicas e átonas, né? Tônicas, aqui tem intensidade de entonação, né? O som mais forte. Nas palavras, podemos identificar uma sílaba que é mais forte que as outras? Sim, não é? Nas palavras, existe uma sílaba pronunciada com mais ênfase, com mais intensidade. E aí, como é que podemos chamar essa sílaba que é mais forte, que tem aí mais intensidade na pronúncia? Nós chamamos de quê? Nós chamamos a sílaba pronunciada com mais ênfase, de sílaba tônica. E quais as classificações das sílabas tônicas de acordo aí com a sua posição? Quando observamos a posição da sílaba tônica, a gente pode classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E aí, mais uma pergunta. Como é chamada a palavra quando a sílaba tônica é a última sílaba? A gente estudou, observou através da palavra sabiá, não é? Como um exemplo. E a palavra que possui a sílaba tônica, localizada na última sílaba, ela é chamada de oxítona. E aí, para complementar a nossa aula, vamos aprender brincando. Está lembrando dessa página aí, do World Wall? Pois é, a própria para um joguinho aí para observarmos a escrita de algumas palavras, de algumas palavras em relação às sílabas tônicas, entendendo alguns conteúdos que nós trabalhamos, algumas informações que nós trabalhamos nesta videoaula. Então, através desse endereço aqui, você pode printar ou dar pause aí e anotar em seu caderno. Você vai ter acesso ao joguinho. Então, vamos lá jogar um pouquinho. Pronto. O joguinho que a própria parou, você tem acesso quando você coloca aquele endereço. É esse aqui, um caça-palavras. Onde estão as oxítonas? E aí, as palavras, elas estão escondidas em uma grade de letras em contas, o mais rápido que puder. Então, é só clicar aqui e começar. Vamos ver se a gente encontra. Olhem só, já identificaram aí algumas palavras? Ó, a Pro achou ninguém atrás. Olha, não achou. Ah, maracujá. Café. Dominó. Inglês. Opa. Ó. Olha só o crochê. E o tempo da Pro acabou. Mas o seu tempo não acabou. E você pode continuar jogando e descobrindo aí as palavras oxítonas nesse jogo. Tá certo? Pronto. Voltando aqui à nossa aula. Não é? A nossa aula termina aqui. Você viu aí como você pode jogar e se divertir através aí do link que a Pro mostrou. E aí, entendendo sobre oxítona, tenho certeza que você aí compreendeu, né? As informações que a Pro passou e já sabe identificar aí, quando é que a gente chama as palavras de oxítona. Lembrando aí que está relacionada à localização da sílaba tônica. E aí, mais uma vez, a Pro fala. Quando a sílaba tônica é a última, nós classificamos essa palavra como uma palavra oxítona. Agora é com você, tá certo? Presta atenção na atividade que a Pro preparou ou o professor preparou para dar continuidade a esta aula. E a gente se encontra aí num próximo momento, tá certo? Tchau, tchau.